Olha só, se você dona de casa assim como eu, se sente cansada, atarefada, esgotada com as tarefas domésticas fica nesse vídeo que eu vou falar pra vocês como é que eu tirei essa sobrecarga de cima de mim um pouco pra poder facilitar aí os meus dias Eu vou te apresentar alguns produtos que eu adquiri pra poder deixar minha casa bem mais organizada, bem mais limpa sem eu estar estafada, sabe? Cansada, sem aquilo me sobrecarregar e são alguns produtos que podem te ajudar também Olá vizinhança, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal quem não é inscrito já se inscreve, já deixa seu like, ativa o sininho das notificações porque isso vai me ajudar muito, tá? Aqui você vai encontrar muita dica de casa, decoração e muita coisa legal Tem muito vídeo aí pra maratonar, dá pra fazer a homeflix da casa decoração, tá bom? Então entra, fica à vontade porque aqui você tá em casa E olha só, eu já vim aqui pra cozinha pra gente já começar com ela, rainha, deusa desse apê todo que é a lava-louças Gente, sério, se tem eletrodoméstico melhor que esse aqui, ó Eu real desconheço porque ela facilitou demais a minha vida e eu vou falar um pouquinho dela pra vocês Bom, tem vídeo dela aqui no canal já falando do dia que chegou Falando um outro vídeo também, falando da resenha, dos programas e de tudo mais E assim, gente, eu não tenho como explicar pra vocês o quanto isso tem mudado a minha vida nesse pequeno tempo que eu tô com ela, assim Mudou completamente, gente A minha cozinha agora é um ambiente organizado Porque a gente sabe que cozinha é um ciclo vicioso, né? Aquilo não para Você arruma a cozinha aí que você faz o almoço, aí suja a cozinha Você faz o café da tarde, aí suja a cozinha, você faz a janta e suja a cozinha E aí aquilo não para, é um ciclo que não para E isso, na verdade, é uma coisa chata Porque a gente sabe que você tem que ficar limpando a cozinha toda hora Essa que é real Mas, se você quer ter uma casa limpa e organizada Você precisa estar aí o dia todo Limpando a cozinha, faxinando Fazendo com que a coisa fique ali dentro dos padrões, digamos assim De uma casa limpa e organizada E a lava-louça, gente, ela é sensacional Ela, de fato, vai mudar a sua vida como mudou a minha Olha só, gente, a minha lava-louça é uma lava-louça pequena, tá? Ela é uma Mideia, oito serviços Ela tem seis programas de lavagem Tem aqui a parte de programação de quantas horas você pode adiar o serviço dela Que é bem legal Tem uma loucinha aqui da janta de ontem Tem umas coisinhas que eu coloquei aqui Mas, olha só, ela é bem espaçosa E pra gente aqui em casa, duas pessoas, ela é mais que suficiente, gente Porque eu nem ligo ela todos os dias Eu ligo ela dia sim, dia não Às vezes fico dois dias sem ligar Acumulando louça aí dentro Então, valeu super a pena o investimento E o tanto que ela me ajuda no dia a dia A minha pia tá sempre assim, gente, ó Limpa A minha cozinha tá sempre limpa E é uma coisa impressionante depois da chegada dela Agora, gente Uma outra coisa que mudou completamente a minha vida A minha rotina dentro de casa foi isso aqui, ó Cooktop de indução Gente, é um eletro doméstico barato? Não, não é Mas eu vou falar uma coisa pra vocês O que ele vai trazer de benefício E o que ele vai trazer de paz pra você Compensa o valor Vai por mim Porque assim, gente Era um tal aqui em casa Eu não sei Na casa de vocês Mas eu acredito que na casa de todo mundo era assim É assim, né? Era um tal aqui em casa De eu limpar todo o fogão Ariar todas aquelas tampinhas Acabar com as minhas unhas Ariar todas aquelas tampinhas na mão Porque muitas vezes Tem várias soluções aí na internet Que fala que vai ajudar A limpar melhor isso e aquilo Mas a real é que você vai ter que esfregar Não vai ter jeito Eu cansei de pegar o bombril seco Pra ficar iando aquelas tampinhas Gente, era uma loucura Assim, aquilo me irritava A níveis de eu começar a limpar o fogão assim E eu querer jogar lá embaixo As tampinhas Porque era muito irritante eu ter que limpar aquilo Aquelas grades Que além delas serem perigosas, né? Porque fica andando aquilo em cima do fogão Do cooktop A maioria tem essa instabilidade Nas trempos, né? Que ficam meio que mexendo Assim, é uma coisa bem maluca Assim, mas enfim E aí limpar aquilo, gente É um tormento É ruim demais É chato demais Entendeu? E assim, o cooktop de indução Ele veio pra facilitar a nossa vida Nesse sentido Porque a coisa é muito simples Você vai pegar ali um paninho Um paninho de microfibra Que nem esse aqui Que é um paninho E vai, ó Passar aqui E o lindo tá limpo, gente Isso é maravilhoso E isso é impagável Porque assim O tanto que isso não me estressa mais É uma coisa muito boa Então quem puder ter isso aqui Dentro da sua cozinha Pra facilitar a sua vida Pra facilitar o seu dia Tenha Porque É maravilhoso Tem vídeo aqui no canal Falando sobre ele Sobre gasto de energia E tudo mais Mas eu já posso adiantar pra vocês Que não gasta energia Gente, eu não vi diferença nenhuma Eu tô com ele há Mais de um ano Há dois anos praticamente E eu até agora Não vi nenhuma diferença Na minha conta de luz Tudo aqui Mexe na minha conta de luz Chuveiro Mexe na minha conta de luz Ventilador Climatizador de ar Mexe na minha conta de luz Mas o cooktop de indução Realmente Não faz diferença nenhuma Na minha conta Então assim É um eletrodoméstico Que vale a pena você ter Sim E que Vai facilitar Demais a sua vida Dentro da sua casa Agora falando aqui pra vocês De uma coisa assim Que Facilitou demais A minha vida É O aspirador de pó Vertical Sem fio Gente Porque assim Eu tenho um outro Aspirador de pó aqui Que tem fio E é um tal De tira na tomada Puxa na tomada Põe na outra tomada E não sei o que E tropeça no fio E é aquela loucura Que a gente já conhece Ele me serviu Por muito tempo Mas até eu ter esse Da Black & Decker Que ele é 3 em 1 Então ele é Aspirador vertical Ele é Aspirador manual De carro Portátil Que eu aproveito Inclusive Pra aspirar sofá Enfim O Anderson usa muito Pra aspirar o carro E ele também Tem a função Mop Porque de passar pano Eu confesso Que eu não gosto muito Da função de passar pano Dele Mas É útil Vez ou outra Sim Pode ser útil Sim Pra você E assim gente O fato de você ter Um aspirador de pó Sem fio A bateria Isso ajuda muito Você Na praticidade Sabe Da limpeza da casa Você poder Ter mobilidade Pra você ir até ali Voltar Você vai no quarto Você vai no banheiro Você vai na cozinha Você vai na varanda Enfim Você vai em vários ambientes Da casa Ele tem aí Uma autonomia De 40 45 minutos Então eu consigo Limpar o meu Apartamento inteiro Com ele Só que pra carregar Ele demora Acho que até 4 horas Se eu não me engano Eu tenho um vídeo Falando tudo sobre ele Aqui no canal também Vou deixar o link Na descrição Mas assim Super recomendo É super válido Ele facilita muito A minha vida E adianta o meu dia Gente Porque O que no final Das contas E no final do dia O que a gente Que é dona de casa Quer mesmo É não terminar o dia Exausta Cansada Então Eu sou super fã De tecnologia O pessoal fala Ai dona de casa Nutella E tudo mais Sim gente Eu sou dona de casa Nutella Porque se a tecnologia Tá a nosso favor A gente pode Aí ter produtos Que vão facilitar Nossa vida Que vão tornar O nosso dia Mais fácil Por que não tê-los? Se eles podem De fato Fazer isso Pela gente Sabe? Então acho que vale sim O investimento Só investimento Em coisas que valem a pena São coisas baratinhas? Não Não são coisas baratinhas Mas a gente Pode ir ali Parcelar No mês Você compra uma Aí você termina De pagar Depois você vai Comprar outro Mas no final O importante É que você Possa ter aí Paz Sabe? Você possa ter Um pouco de dignidade Quando você termina De limpar a casa Porque assim Gente A vida Da dona de casa É muito complicada Eu ainda Não tenho filhos Mas Que quem tem Dois, três, quatro Cinco filhos Aí ainda Trabalha fora E tudo mais Então assim Se a tecnologia Pode estar a nosso favor Dentro de casa Por que não tê-las? Eu sou super a favor E o aspirador De pó sem fio É uma Adoro Agora gente Uma coisa maravilhosa Porque eu nunca mais Ouvi falar de ferro De passar na minha vida É isso aqui Gente Isso aqui É a perfeição Da passagem de roupa Assim Aqui em casa A gente não tem muita roupa Que precisa passar Roupa muito amassada E tal Então ele é Maravilhoso Ele serve demais Pra gente Você vai lá Pendura a roupa No cabide Num instantinho Você vai lá Passa o vaporizador E ele fica Incrível A roupa fica incrível Muito bem amassadinha Tudo muito bonitinho E um detalhe Não fica toda molhada Tá? Porque Esses furinhos aqui Ele tem uma Uma tecnologia Que ele não deixa Vazar água Tá? Porque tem uns modelos Esse daqui Que você vai passando E a roupa vai ficando Toda molhada É um esculacho Ai, só por Deus Mas esse daqui não Esse daqui Ele tem essa tecnologia Eu tenho também Vídeo no canal Falando sobre ele Com todos os detalhes Assim E assim, gente Todo mundo que compra Gosta e ama Porque realmente É muito bom Eu nem lembro Que eu tenho ferro De passar Porque ele de fato É excelente Um excelente vaporizador E claro, gente Por último E não menos importante Porque ele não faltaria Aqui de jeito nenhum É o lindo Do meu aspirador Robô, né gente? Gente Que bênção Que é isso? Sério Assim Eu já tive Um robô aspirador Da Shopee Super basiquinho Que eu paguei super baratinho Acho que 60 reais Na época Depois Eu tive um W90 Da Vap Que funcionava Bem demais Assim Que funciona Né? Porque funciona até hoje Tanto ele Quanto o da Shopee E depois Por último agora Eu tenho um XR500 Da Linin Liectrux E que, gente Um robô inteligente É um robô inteligente Porque, olha Sinceramente Ele limpa bem Ele passa pano bem Ele faz tudo bem E enquanto ele faz isso, gente Ele facilita Demais a minha vida Porque me proporciona Muito tempo Eu ganho muito tempo Pra fazer outras coisas, sabe? E então, assim Eu posso colocar ele Posso sentar Pra programar Outras coisas Pra programar meus roteiros Pra programar Minhas publicidades Pra programar A minha vida Enquanto ele tá limpando Minha casa, sabe? Então Vale muito a pena Ter um desses, sabe? E inteligente É melhor ainda Porque você não precisa Tá ali meio que De babá dele, sabe? Porque você programa Faz toda a programação Ali no aplicativo Ele faz o mapeamento Da sua casa Aí você dá o comando Pra Alexa Se for o caso Ou através do aplicativo mesmo Ou através do controle remoto Porque ele tem Um controle remoto Dá o comando ali pra ele E ele sai Limpando a sua casa Perfeitamente É pra facilitar a vida Da dona de casa Lógico que é, gente O negócio é maravilhoso E assim Ajuda muito a gente Sabe? Ajuda demais É o que eu falei pra vocês Te proporciona Fazer outras coisas, né? Se você pode ter aí Esses cinco produtinhos Você ganha muito tempo No seu dia Você ganha muito tempo Na sua vida Você consegue usar Esse tempo livre Pra poder fazer outras coisas Obviamente Que um aspirador robô Gente Ele não vai substituir Um trabalho manual Mas você pode aí Durante, sei lá Uma vez por semana Fazer toda a faxina Aquela faxina pesada Da casa E na semana Você ir só mantendo Sabe? Então você ter ali Um aspirador robô Você ter um cookie top De indução Que você vai ali E só passa um paninho Tá tudo bem A louça Que vai manter a sua cozinha Sempre limpa Sempre Gente, a minha cozinha Tá sempre limpa Então assim São coisas que vão de fato facilitar Ah, mas isso é coisa de gente preguiçosa Depende do ponto de vista Pra mim isso é coisa de gente Que tem mais do que fazer na vida Do que passar o dia limpando casa E vem alguém e desarruma Aí você arruma Vem alguém e desarruma Você arruma Vem alguém e desarruma E fica nesse ciclo vicioso Sabe? Não precisa Hoje em dia E eu conversei isso com umas amigas Você não precisa mais Ser como as donas de casa de antigamente Sabe? Que precisava ficar ali Batendo roupa Sabe? Esfregando a roupa na mão Hoje tem lave-seca Eu não tenho uma ainda Mas vão ter Mas onde tem aí Lave-seca Que ela lava E seca a sua roupa Seca com perfeição Às vezes encolhe umas roupas Sim, você não seca com perfeição Às vezes dá uma encolhida Em umas roupas Mas De modo geral Facilita muito a vida da gente Sabe? Hoje você pode ter aí Uma lava-louça Antes você tinha que ficar Nesse ciclo vicioso da cozinha Lavando louça lá Antigamente Sabe? A sua mãe A sua avó Sei lá mais quem Tinha que ficar nesse ciclo vicioso aí Da cozinha De arruma a cozinha Desarruma a cozinha Arruma a cozinha Desarruma a cozinha Isso não tem fim Né? A mesma coisa Limpar a casa Por exemplo Eu não tenho criança Mas eu tenho cachorro E gente Meu cachorro Solta pelo um tanto Que dá pra fazer outro cachorro Agora imagina Eu passar O meu dia inteiro Aspirando a casa Ou varrendo a casa Porque se eu não tenho um aspirador Enfim Eu tenho uma rinite horrível Então imagina eu passar o dia todo ali Aspirando a casa Não precisa, né gente? A vida pode ser mais fácil, né? A vida pode ser mais prática pra todo mundo Infelizmente Não é todo mundo que pode ter Porque nem todo mundo tem dinheiro Pra ter essas coisas, né? Mas assim Com jeitinho Guardando um pouquinho ali Um pouquinho aqui Um negocinho ali Um negocinho aqui Você consegue ter Às vezes você não consegue ter O mais top de todos Como Por exemplo O meu aspirador robô Que o meu primeiro Foi e custou 60 reais Eu comprei na Shopee E ele me ajudava demais Entende? Então assim Às vezes você não pode ter O mais top Mas você pode ter ali Um intermediário Ou um Que vá te ajudar ali Por horas, sabe? Até você poder ter um melhor Porque a gente sempre pensa Em melhorar, né gente? Ninguém vai ficar ali Na lama pra sempre Então você sempre Pensa em ir melhorando A sua vida Melhorando as suas coisas E tudo mais Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu quis trazer Aqui pra vocês Um pouco das coisas Que facilitaram sim A minha vida No decorrer Desse tempo aí Como dona de casa De vida adulta São coisas que Se você puder ter aí Na sua casa Tenha sim Porque Não importa o que as pessoas falam Se é preguiça Se é dona de casa Nutella Seja lá o que for O importante é você Usar sempre a tecnologia Ao seu favor Tá bom? Um beijo Vem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau